História de Nossa Senhora Aparecida A história de Nossa Senhora Aparecida começou em outubro de 1717, quando o então governador da província de São Paulo, visitando a vila de Guaratinguetá, foi homenageado com um banquete. Para isso, os pescadores Felipe Pedroso, João Alves e Domingos Garcia foram mandados pescar no Rio Paraíba do Sul para fazer a refeição. No princípio, não conseguiram nada. Até que, depois de algum tempo, já cansados, lançaram novamente as redes e, ao retirá-la da água, viram que trazia parte do corpo de uma imagem. Lançaram novamente a rede e esta trouxe a cabeça. Imediatamente, as redes ficaram abarrotadas de peixes. Logo depois, as duas partes da imagem foram coladas e a pequena imagem foi levada para a casa de Felipe Pedroso, colocada em rústico altar de madeira, onde o povo se reunia para rezar e louvou a Nossa Senhora, que foi chamada de Aparecida, porque apareceu na rede. Começava-se ali a devoção à Nossa Senhora Aparecida. As pessoas rezavam em louvor a Deus por ter presenteado aquela comunidade com aquela bela imagem. Depois, foi erguida uma capela em homenagem à Santa e, mais tarde, o Santuário Antigo, localizado em Aparecida do Norte, bem no centro da cidade. Hoje, a imagem encontra-se no Santuário Nacional de Aparecida, o maior templo do mundo dedicado à Nossa Senhora, sagrado pelo Papa João Paulo II em 4 de julho de 1980. É o santuário mais visitado do planeta, recebendo 8 milhões de peregrinos anualmente. A solenidade de Nossa Senhora Aparecida é no dia 12 de outubro. História de Nossa Senhora Aparecida, texto extraído do site Paróquia Santa de Virgis. rogai por todos nós, amada Nossa Senhora Aparecida. Se gostou deste vídeo, então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, política, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo que consome.